Olá, está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, que vem trazendo informações e dicas sobre a prevenção do acidente de trabalho e do adoecimento ocupacional. Aqui no canal 39.1 da TV Câmara e no canal do YouTube SST na TV. E o programa de hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo. O que é o mês de Setembro Amarelo? E para falar sobre Setembro Amarelo, estou trazendo aqui o nosso amigo psicólogo Alisson Menezes Pontes. Ele é psicólogo, doutor em psicologia clínica e mestre em ciências das religiões e também especialista em existência, presidente da Unilife, Sistema de Ensino e presidente da Associação Brasileira de Logoterapia. Seja bem-vindo Alisson ao programa Segurança do Trabalho na TV. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui com vocês compartilhando sobre um tema tão pertinente, tão atual e tão importante. Pegando o gancho, o que é Setembro Amarelo? A gente está com as duas, com os dois laços, né? Isso, estamos aqui caracterizados. Isso, o que é Setembro Amarelo? Explica aí para a gente. Vamos lá, o Setembro Amarelo é um mês que ele tem por objetivo a prevenção do suicídio. Então, é um movimento que foi criado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Então, desde 2015, assim como nós temos o Outubro Rosa e o Novembro Azul. E também o Abril Verde, que é o mês da saúde e segurança do trabalho. O Abril Verde. Isso. Então, foi estabelecido o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele tem justamente esse objetivo, de alertar a sociedade para um problema tão atual, um problema tão presente, que é a perspectiva do suicídio, né? Aproveitando a deixa, então, para falar sobre o que é o suicídio, né? O que é esse fenômeno que, de alguma maneira, é tão complexo, mas que tem ganhado cada vez mais espaço dentro da nossa sociedade, infelizmente. Então, suicídio é a possibilidade de atentar contra a própria vida, né? Deriva de dois radicais, que quer dizer, especificamente, aquela pessoa que tenta tirar a própria vida. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse fenômeno, né? Eu acho que um aspecto importante a nós esclarecermos é que esse não é um fenômeno que tem apenas um único gatilho, um único fator que desenvolve ou que desencadeia esse comportamento. É um fenômeno que nós chamamos de multifatorial. Tem diversos aspectos que, de alguma maneira, estão ligados a esse fenômeno. E a gente precisa compartilhar um pouquinho sobre esses aspectos, até para que as pessoas possam compreender, para que as pessoas possam identificar sinais de alerta que facilitem para que a gente possa acolher as pessoas que estão passando por isso. Então, vamos lá. Alguns aspectos importantes para nós compreendermos, né? O primeiro deles é que o suicídio, efetivamente, ele está ligado a um profundo estado de sofrimento. Eu costumo dizer que, geralmente, as pessoas, elas não tentam tirar a própria vida, mas elas pensam em dar fim a uma aprofunda dor, a um profundo sofrimento. E o Setembro Amarelo vem com esse objetivo, não apenas de esclarecer sobre o suicídio, né? De esclarecer sobre esse fenômeno, mas, acima de tudo, de promover uma cultura de vida. De levar as pessoas a compreenderem que, mesmo com sofrimento, mesmo com dor, com lutas, com frustrações, com decepções, ainda assim vale a pena viver. Que vale muito mais a pena se livrar da dor e não da vida. Porque, afinal de contas, a vida, ela é um bem supremo, né? Então, ela é sempre a melhor opção. Então, nesse sentido, o Setembro Amarelo vem com esse objetivo, de alertar a população para um fenômeno tão presente, mas também de fomentar essa cultura de vida, de levar as pessoas a entenderem que, apesar da profunda dor, é possível pedir ajuda. É possível encontrar locais onde nós poderemos receber esse acolhimento e essa ajuda e enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Então, falando um pouquinho sobre o que é esse fenômeno, como ele acontece, como ele se desenvolve, né? É um fenômeno que realmente está presente em todas as classes sociais. Nós estamos vendo esse fenômeno das pessoas mais pobres, mas também naquela classe de pessoas mais ricas, né? E é interessante que não tem classe social, não tem raça, não tem cor, não tem sexo. Idade, né? Idade. Ele está presente desde crianças. Nós estamos vendo casos de crianças que têm cometido suicídio, mas estamos vendo também casos de adultos e idosos. Nós temos uma prevalência, principalmente ali entre jovens e idosos, né? De pessoas que tiram a própria vida. Nós temos também alguns fatores de risco, que nós chamamos, que são algumas categorias que estão mais suscetíveis, como por exemplo, né? Adultos, jovens, idosos, homens estão mais suscetíveis, porque os homens eles cometem mais o ato. Nós temos, por exemplo, pessoas que ou são divorciadas ou são solteiras ou são viúvas, elas estão mais suscetíveis. Então, de alguma forma, o casamento é um fator protetor. Eu costumo brincar dizendo quando nós cuidamos bem desse casamento, né? Nós temos um exemplo, homossexuais, eles são mais suscetíveis em virtude de todo preconceito, de todo estereótipo que há. Nós temos também, né? Por exemplo, pessoas com transtornos mentais, elas têm muito mais probabilidade de cometer o suicídio. Um exemplo, a depressão hoje é o transtorno mental mais prevalente em casos de suicídio, né? Estima-se que cerca de 90% das pessoas que tentam suicídio, eles apresentam, elas apresentam algum transtorno mental. Em especial, a gente vê a depressão como um transtorno mental mais prevalente. Primeiramente, vem a depressão para depois chegar ao suicídio? Isso não é uma regra, né? Mas o que a gente tem visto, as estatísticas nos apontam que, de forma geral, a depressão está muito presente, né? Afinal de contas, eu costumo dizer que o suicídio é talvez a maior expressão de um desespero existencial, de uma profunda dor que a pessoa não consegue suportar a ponto de pensar que tirar a vida vai resolver aquele problema. Mas é importante nós salientarmos que isso é uma utopia, isso é um pensamento equivocado, né? Porque muitos estudos mostram que pessoas que tentaram tirar a vida, mas conseguiram sobreviver, depois vem com um profundo sentimento de arrependimento, né? Então isso nos mostra que, de alguma maneira, as ideias que se tem de que o suicídio, ele vai aliviar uma dor, ele vai aliviar um sofrimento, ou ele vai trazer um alívio para a família, é um equívoco. Eu me lembro de uma pessoa que eu ouvi e ela perdeu um pai, né? Vítima de suicídio. E ela compartilha o quanto isso impactou a vida dela e da família dela. Então a ideia de que se tem, ah, eu vou dar fim à minha vida porque vai trazer um alívio para a minha família, é uma ideia profundamente equivocada, porque deixa marcas profundas na alma dos familiares. Então nesse sentido a gente precisa trazer alguns esclarecimentos, né? O que favorece para que esse quadro se desenvolva? Vamos dar um exemplo. Nós temos alguns sinais de alerta, vamos assim dizer. São sinais que a gente pode ir identificando, que facilitam para que a gente possa perceber. Quando a pessoa ela está começando, então, a entrar em um quadro que vai desde o pensamento suicida até o planejamento suicídio e a execução. Então esses sinais nos ajudam para que a gente possa evitar que a pessoa, então, ela chegue ao último estágio, que é de cometer o suicídio, de atentar contra a própria vida. E alguns sinais são importantes, né? Vamos dar um exemplo. Uma alteração no comportamento. Então uma pessoa que de repente ela começa a se isolar, ela começa a ficar mais em casa, ela não tem mais vontade de sair da cama. É aquele profissional, por exemplo, que perde a motivação no seu trabalho, perde a sua produtividade. Outros sinais que a gente pode identificar. Uma alteração na alimentação. Então ou ela passa a comer demais fruto de uma ansiedade, ou ela passa a comer menos. A se privar da alimentação. A gente vê também a alteração no sono. Ou um sono excessivo, né? Ou uma diminuição desse sono, uma insônia. Ela passa a não mais conseguir dormir. Ou para conseguir dormir, ela usa de artifícios, como alguns medicamentos, né? Para poder voltar a dormir. Outros sinais que a gente pode estar identificando são sintomas, por exemplo, da depressão. Eu costumo falar da anedonia. O que é anedonia? É a incapacidade de sentir prazer. É a incapacidade, por exemplo, de sentir prazer na atividade profissional. De sentir prazer nas atividades diárias. De sentir prazer no lazer, na atividade com a família. Então a pessoa, literalmente, ela deixa de sentir prazer e satisfação naquilo que a vida lhe apresenta. Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto, um outro sintoma que nós podemos identificar é a apatia. A apatia, nós poderíamos fazer um paralelo com a perspectiva de perda de sonhos, né? Uma perda de perspectiva futura. A pessoa passa a perder a sua esperança perante a própria vida. Ela passa a entrar em um quadro de estagnação existencial, vamos assim dizer. Como se ela entrasse numa zona de conforto e ali ela, literalmente, entregasse os pontos. Então são sinais de alerta que nos ligam aí essa luz, pra que a gente possa perceber. Poxa, será que, primeiramente, eu estou entrando nesse caminho? Ou será que tem algum parente ou amigo meu que, porventura, pode estar entrando em uma situação como essa? E eu queria fechar pensando no seguinte. Nós temos, sem dúvidas, a depressão como o mal do século. Mas eu queria pensar também um pouquinho além da depressão. Existe um psiquiatra vienense chamado Victor Emil Frankl. Frankl, ele é criador de uma abordagem que é muito estudada na psicologia e na psiquiatria, chamada logoterapia e análise existencial. A logoterapia é uma abordagem que ela trabalha a partir da perspectiva do sentido para a vida. E ele nos traz uma reflexão muito interessante. Ele diz assim, olha, talvez um dos grandes males da nossa sociedade hoje é que as pessoas perderam o propósito da sua existência. Elas não conseguem mais encontrar sentido para a sua vida. E eu posso compartilhar com um psicólogo clínico, Nivaldo, que um dos discursos mais presentes na nossa prática clínica hoje é de que as pessoas perderam a razão de viver. Eu lembro de um paciente que eu atendi e ele me disse assim, Dr. Alisson, eu estou como se estivesse à deriva no mar, em volta de uma grande névoa, sem saber para onde ir. Outro me disse assim, a minha vida perdeu a sua cor. É como se estivesse tudo preto e branco. Outro me disse assim, literalmente, Alisson, eu perdi a razão de viver. Eu não tenho mais nenhuma motivação para permanecer vivo. Então, diante dessa realidade, o Dr. Frankl nos apresenta uma esperança, uma luz no fim do túnel, de que a despeito dos nossos sofrimentos, das nossas dores, mesmo em meio às profundas dificuldades que nós vivemos, ou como eu costumo dizer para os meus pacientes, ainda que estejamos nos quartos escuros das nossas existências, é possível nós encontrarmos um sentido diante da dor. É possível nós sobrepujarmos o nosso sofrimento e encontrarmos um sentido até mesmo nesse sofrimento. Então, um dos grandes desafios que nós temos hoje é de, de alguma maneira, reorientarmos a nossa vida para aquilo que tem sentido e valor. É de fazer com que as pessoas possam resgatar a sua capacidade de compreender para que elas existem. Que elas não existem por acaso. Não, existe um propósito para nós existirmos. E, nesse sentido, nós precisamos resgatar quais são as motivações da nossa vida, quais são os sentidos que nos fazem levantar da cama e batalharmos por dias melhores. Então, dentro dessa perspectiva, o Dr. Victor M. Frank, ele nos traz uma grande contribuição para o Setembro Amarelo, porque ele gera em nós esse senso de responsabilidade para que a gente possa construir, como eu costumo dizer, ao final da nossa vida nós deixamos um monumento da nossa própria existência, que é o nosso legado. Então, nesse sentido, ele nos desafia para que nós possamos usar a dor e o sofrimento não como algo que vai sucumbir à nossa vida, mas como algo que, de alguma maneira, vai torná-la mais bela. Como algo que, de alguma maneira, vai fazer com que nós possamos crescer e possamos nos tornar pessoas melhores. Então, dentro dessa perspectiva, o grande desafio que nós temos no Setembro Amarelo é também esse. É de levar as pessoas a acreditarem que, a despeito dos nossos sofrimentos, das nossas lutas e dores, nós podemos, sim, usar isso como combustível, como instrumento para nos tornarmos pessoas melhores, para que a gente possa chegar ao final da nossa existência e apresentar para a sociedade o monumento mais belo que nós poderíamos construir. Ok. Estamos conversando com Alisson Pontes, psicólogo, e está falando sobre o que é o Setembro Amarelo. Belíssima explanação. Vamos ao intervalo e voltamos já já conversando sobre o Setembro Amarelo. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar murchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil. Vai uma balinha aí, tio. Um amendoim, uma água mineral. Valeu, tio. Olha a água mineral, água mineral, amendoim, pastilha. Vai a água mineral aí, tia. Olha a água mineral. Encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto Legislativo Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Olá, estamos de volta com o programa Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV. Você que é de outro estado, você acompanha o nosso programa através do canal do YouTube SST na TV. E voltamos a conversar com ele, o psicólogo Alisson Ponte, sobre o Setembro Amarelo. Alisson, nos últimos anos, com essa crise, a questão toda, vários trabalhadores, tivemos vários casos de vários trabalhadores cometeram suicídio. O que vem a um trabalhador fazer isso, tirar a sua própria vida? É verdade. Eu costumo até pensar que vai mais além, não apenas nos últimos anos, Ivaldo, mas talvez nas últimas décadas. Nós temos visto aí cada vez mais um número maior de profissionais, às vezes até mesmo dentro do ambiente de trabalho, que chegam a atentar contra a própria vida. Nós temos visto, por exemplo, algumas doenças mais contemporâneas. Não só a depressão, mas, por exemplo, a síndrome de burnout, que é caracterizado como uma profunda estafa física emocional, emocional, como se literalmente aquela energia vital que nós temos fosse, aos poucos, se desfalecendo. E geram uma profunda tristeza, um cansaço excessivo. E nós temos hoje um número altíssimo de profissionais sofrendo com esse mal. Além, logicamente, da ansiedade e da depressão, também são dois transtornos extremamente presentes dentro do contexto do trabalho. Nós podemos pensar em diversos fatores, fatores que, de alguma maneira, estão ligados a esse adoecimento do trabalhador. Então, por exemplo, há algumas categorias que o nível de estresse que os profissionais são submetidos é muito elevado. Então, por exemplo, nós temos nos profissionais da segurança pública, para você ter uma ideia, é um dado tão alarmante. O suicídio hoje mata, em alguns estados, mais policiais do que policiais que morrem em combate. Veja que dado alarmante. Nós temos a depressão hoje como um transtorno que mais tem acometido profissionais, que tem afastado profissionais do trabalho. Então, são dados que nos ligam o sinal de alerta. O que está acontecendo? Por que os profissionais estão adoecendo tanto? Por que nós temos, por exemplo, profissionais de saúde ou profissionais da educação, que são profissionais que têm a responsabilidade de cuidar do outro, mas que estão adoecendo. Nós temos visto médicos tirando a própria vida, temos visto professores entrando em um quadro de esgotamento profissional, e nós precisamos realmente ligar o sinal de alerta. O que é que está acontecendo? Que o profissional está perdendo a sua capacidade de trabalho, de se realizar na sua prática profissional. Eu costumo pensar que, além de todo o aspecto que envolve a prática profissional, nós temos hoje uma cultura que está pautada em alguns ismos. Eu gosto muito de falar sobre esses ismos. Por exemplo, o ativismo. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas não param mais, onde as pessoas estão ligadas 24 horas. Muitas vezes elas trabalham de manhã, de tarde, quando chegam à noite em casa, em vez de elas estarem com a família, elas estão aonde? No celular, nas redes sociais. Então as pessoas não têm mais parado, desligado. Elas perderam a capacidade de parar e contemplar. Contemplar o belo, contemplar a família, contemplar o outro. Contemplar também a si mesmo, de olharem para si mesmas. Então esse é um ismo que tem também adoecido a nossa sociedade. Um outro ismo que de alguma maneira está presente é o consumismo. Hoje nós vivemos uma cultura que há uma supervalorização do ter em detrimento do ser. Então há uma valorização muito mais entre aquilo que eu tenho, entre o cargo que eu ocupo, do que necessariamente em quem eu sou. Eu atendo às vezes casais ou famílias que chegam para mim desesperadas e me dizem, doutor, me diga o que eu faço com meu filho. E eu pergunto, o que é que está acontecendo? Não, ele tem 16 anos e eu não sei o que eu faço mais com ele. Ele não quer estudar, não quer sair do quarto, não quer sair do computador. E a gente começa a dialogar e ela diz assim, olha, esse menino sempre teve tudo. E aí está a resposta. Ele teve todos os presentes, mas não teve o que? A presença dos pais. Então nós vivemos uma época onde a presença tem sido substituída pelo presente. Um outro ismo, por exemplo, que nós temos visto é o egoísmo e o hedonismo. O egoísmo entre a capacidade que as pessoas têm tido de olharem só para si mesmas e não olharem mais para o outro. Então nós temos nas relações familiares, pais que perderam a capacidade de dialogar com os filhos, filhos que não dialogam mais com os pais, casais que não dialogam mais entre si. A cena mais comum que você vê no restaurante hoje são pessoas que estão próximas fisicamente, mas cada um está ligada na sua rede social. Elas não dialogam mais. As pessoas estão muito mais voltadas para si mesmas, para a sua realização, para a satisfação das suas necessidades. Então elas se casam e pensam, eu vou me casar, se eu não for feliz no meu casamento, eu arrumo outra pessoa. Então elas entram em relações pensando em se realizarem a si mesmas, em não, em realizarem o outro, em doar-se para o outro. Então esses são alguns ismos que têm trazido prejuízos para a nossa sociedade. E sabemos que toda a sociedade, todos os trabalhadores saem perdendo. Por quê? Porque a gente vê aí o suicídio, é o afastamento de todos os trabalhadores e a gente vê que as redes sociais nos últimos anos, várias pessoas foram acometidas. Pois é. Tivemos vários trabalhadores, um juiz do trabalho, tivemos uma servidora de um órgão público de João Pessoa. Então assim, o que é que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer? Pronto, excelente. O que nós, familiares, amigos, podemos fazer? Excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa não apenas compreender esse fenômeno, mas nós precisamos estar ligados e alertas. Um primeiro aspecto fundamental para o enfrentamento de uma situação como essa é nós estarmos atentos, nós estarmos ligados, nós prestarmos atenção nos nossos familiares e em nós mesmos. Porque o suicídio não bate só na porta do vizinho. A depressão não bate só na porta do vizinho. Se nós não cuidarmos da nossa vida, ela pode também bater na nossa porta. E nesse sentido, nós precisamos olhar para a nossa própria vida. O que nós temos feito com a nossa própria vida? Eu costumo falar sobre o tempo cronológico e o tempo existencial. O tempo cronológico é esse tempo de relógio. Nosso programa está acabando. Mas o tempo existencial é a capacidade que eu tenho de estar presente no aqui e agora. Então nós precisamos estar presente nas nossas relações, no nosso trabalho, dar o nosso melhor perante a nossa própria vida. E o que fazer em pessoas que estão com uma situação como essa? Procurar ajuda é um primeiro passo. Essa pessoa não pode estar sozinha. Ela precisa de ajuda. Da ajuda só da família? Não. A ajuda da família é fundamental. Mas nós precisamos também da ajuda de profissionais qualificados que vão poder colaborar significativamente em uma situação como essa, como psicólogos, como psiquiatras. Nós podemos também fazer encaminhamentos. Nós temos, por exemplo, a rede de assistência social. O CAPS, por exemplo, é um serviço que nós podemos encaminhar. Nós temos a CVV com o número 188. Aqui em João Pessoa, nós estamos desenvolvendo um programa, Nivaldo, que é um programa de promoção de sentido para a vida e prevenção de suicídio, chamado Escolho Viver. Então, o Escolho Viver tem o objetivo de acolher pessoas em situação de risco juntamente com a sua família. O nosso objetivo é propagar esse programa de maneira que as pessoas possam, antes de pensarem em atentar contra a própria vida, saber que existe um local onde elas podem procurar. Então, nesse sentido, são algumas dicas importantes que a gente pode estar esclarecendo para a população para que as pessoas possam realmente pensar sempre duas vezes antes de atentarem contra a própria vida, entendendo que a vida sempre vale a pena escolher por ela. Viver vale a pena, viver vidas assim, viver melhor do que qualquer coisa. Vida não tem preço, né? É verdade. São fatos que a gente vê em toda sociedade, né? Que além dos trabalhadores que se afastam, a sociedade, o ente querido, a família fica a Deus dará. É uma perca economicamente, financeiramente e emocionalmente. Sem dúvidas. Então, acho que esse momento é propício para nós ressaltarmos isso, né? Eu costumo dizer que, sem dúvidas, se nós passamos por dificuldades, é porque o sofrimento faz parte da nossa humanidade. Mas eu tenho aprendido a crescer nos meus sofrimentos e tenho sempre propagado isso para as pessoas, que vale dizer sim à vida, apesar de tudo, como diria o doutor Victor Frank, que foi sobrevivente de quatro campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha propriedade para falar sobre o sofrimento, porque ele sobreviveu a uma das maiores tragédias da humanidade. E, nesse sentido, ele diz de maneira muito clara, sim à vida, apesar de tudo. Isso é, vale a pena nós dizermos sim à vida. Apesar da nossa dor, apesar do luto, apesar da frustração, da traição, da decepção, nós precisamos dizer sim à vida, porque vale muito mais a pena nós nos livrarmos da nossa dor, nós sobrepujarmos o nosso sofrimento e dizermos sim à vida do que, efetivamente, nós darmos cabo dela. Então, nesse sentido, eu agradeço a oportunidade, porque aqui foi um momento muito especial para a gente trazer informações, esclarecimentos, mas, acima de tudo, para nós promovermos essa cultura de vida, de que a vida é um bem supremo, que vale sempre dizer sim à vida. Obrigado a você que está aí em casa, nos acompanhando através do canal 39.1 aqui na Paraíba. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV. Alisson, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Fiquei muito feliz em você ter vindo conversar com os nossos telespectadores. E vamos marcar outras vezes para que você volte aqui e outras vezes para a gente conversar com os nossos amigos que estão em casa. Deixar a última mensagem para todos. Bom, eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar de um tema tão especial e tão importante para a nossa sociedade hoje. Uma última mensagem que eu gostaria de dizer é só ressaltar um pouco do que eu tenho dito, que nós podemos encontrar sentido para a nossa vida até o nosso último suspiro. E que nós nunca estamos sozinhos. Se a nossa família nos abandona, eu, particularmente, creio que existe um Deus que Ele nunca nos abandona. E que Ele está com as mãos estendidas para nos ajudar, ainda que estejamos no fundo do poço. Ele é aquele que liga a luz no fim do túnel e nos aponta um caminho para uma vida melhor. Muito obrigado. Ok. Nunca pare de sonhar. Nós podemos muito, nós podemos mais. Até o nosso próximo sábado. Segurança do Trabalho na TV.